Estou aqui em casa de apaixonado por máquinas. Hoje a gente finalizou o Vectra, então está pronto para entrega para o cliente. A gente tinha uma folguinha. Já que a gente está de folga, então vamos fazer um serviço para um amigo nosso, limpar os carburadores da Shadow 600. Aqui a moto já está sem o tanque, a gente já começou o processo de liberação aqui da área para tirar o carburador, vamos fazer a limpeza, de repente aproveitar e fazer uma regulagem de válvula na moto para ele. Não é o nosso ramo de atuação, mas a paixão não deixa que a gente deixa uma moto assim parada por causa de um desguicho de alta com problema, com sujeira. Lembrando que a moto ficou aí seis meses quase, né, parada com combustível dentro do tanque, mesmo sendo combustível pódio. Enfim, entupiu, a gente foi tentar fazer a moto funcionar, ela funcionou só no circuito de baixa, não entrou no circuito de alta, engasgou um monte a moto. Vamos fazer essa limpeza aí, vamos fazer esse vídeo extra para vocês acompanharem como é que funciona o dia de folga na casa dos doentes. E aí Diego, o que que tu tá aprontando aí? Vamos desenterrar dois carburadores, até corrigindo, a gente tinha informação de que fosse um carburador com circuito duplo, mas não, são dois carburadores a moto. A gente tá liberando aqui a área pra soltar os carburadores agora e divertir com eles na bancada. Tá, mas pra mexer em moto também precisa luva? Ah, sim, né? Ainda mais quando tem essas pinturinhas assim, que eu e os nossos amigos lá de Caxias só pra encerar e usar a luva, senão... Falando nisso, negro, tá na hora de vir encerar minha moto e meu carro. É, isso aí. Tá aí, me diz uma coisa, vai dizer que tu vai usar turquímetro na moto também? Sim, é. Mas tá louco, homem. Pra que essa frescura toda, essa nutelice? Não quer estragar, tem que ser assim. Então tá, gurizada, brincadeiras à parte, vamos meter chave na motoca aqui então. E só pra constar, pra quem não conhecia gasolina sólida, isso aqui é gasolina sólida então. Então, quando a gente conseguiu fazer a moto pegar lá, a gente notou que ela tava com dificuldade de queima maior em um dos cilindros do que no outro. Acho que a gente descobriu qual que tava com mais problema aqui. Então esse aqui é um dos caminhadores já limpo e montado e aqui o outro, o estado que tá então, que a gente tem que fazer chegar no mesmo nível daquilo lá. Em especial, a cuba então, que tá com a sujeira, agora ela já soltou bem, a gente vai conseguir limpar e deixar ele zerado de novo. Então aqui, os carboidores da Shadow já remontados no lugar, o tanque foi instalado, não tá parafusado ainda. E vamos ver se ficou boa de pegar, a moto tá fria ainda, o afogador aqui não tá puxado. Eu não vou acelerar também, porque moto injetada não precisa dessas coisas. Vamos ver. Bah. Eu não vou dizer que é sorte. Nossa. Será que ainda precisa regular? É isso aí então, vamos continuar montando aqui enquanto ela aquece, para depois a gente fazer o ajuste fino da mistura. Eu não vou dizer que é importante. Eu não vou colocar aqui enquanto ela não precisa se manter. OU. Eu não vou colocar o ajuste fino de tempo. Ele está wonderful. E aí, vamos ver. E aí, vamos lá. – E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.